Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje aqui no canal RTF mais uma edição do Musa do Canal e hoje você vai conhecer mais uma candidata a Musa do Canal, a Samanta Vogel espero que vocês gostem, ajudem a escolher curtindo a garota que você mais gostar Olá gente, meu nome é Samanta Vogel, eu tenho 20 anos, 1,65m sou uma das candidatas a Musa do Canal RTF, conto com o voto de vocês Eu sou muito alegre, tipo, aonde eu vou, eu gosto de fazer bagunça, eu não gosto de ninguém triste então eu procuro sempre estar animando os outros, independente se eu estou triste ou não Eu gosto muito do meu rosto e gosto muito dos meus seios também O que não pode faltar numa Musa? Dedicação, bom humor e carisma, né? Acho que é o fundamental Quero mostrar que a luta não é algo somente voltado para os homens e sim que tem muita mulher que luta também e é um esporte feminino também Espero assim poder representar bem o canal e trazer cada vez mais seguidores Um beijo galera, conto com o voto de vocês É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da participação da Samanta E se você gostou e quer que a Samanta continue participando conosco aqui no canal Clique em gostei e nos ajude a selecionar a Musa do Canal RTF Por hoje é só e até a próxima